Fala pessoal, Alexandre Barbosa aqui do canal Minimonstro e no vídeo de hoje vou falar aqui sobre um assunto que eu tinha dúvida lá no início quando comecei a mudar meus hábitos alimentares, tá? Não vou falar aqui que essa é a maneira mais correta porque lógico, isso aí vai depender de vários fatores, tá? Como o seu biotipo corporal, se você é um endomorfo, mesomorfo ou ectomorfo, vai depender também da sua estratégia de dieta, mas o conteúdo que eu vou trazer aqui hoje é pra te nortear como você distribuir os alimentos de forma correta ao longo do dia. Então em troca disso tudo eu só te peço duas coisas, que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e que você deixe o seu like aqui no vídeo pra ajudar a divulgar o vídeo mais ainda e pra motivar a gente aí a trazer mais conteúdos aqui pra página, beleza? Vamos lá contribuir aí com a sua inscrição, com o seu like, não custa nada e só tem a ajudar a nós aí que vem trazendo conteúdos pra vocês, beleza? Então vamos lá pessoal, vamos levar em consideração a dieta mais convencional, o tipo de dieta que a gente encontra aí com a maioria das pessoas. Vamos supor que determinado indivíduo está desejando emagrecer e a sua meta calórica total seja distribuindo em 2 mil calorias diárias. Então normalmente o que a gente encontra por aí é aquele tipo de dieta, 40, 40, 20. Isso significa que essa distribuição será da seguinte forma, 40% de carboidrato, 40% de proteína e apenas 20% de gordura. Vai ser uma dieta baseada aí em 800 calorias de carboidrato, 800 calorias de proteína e apenas 200 calorias de gordura, tá? Dos lipídios. Então é importante que vocês consigam diferenciar quais os melhores horários pra incluir cada macronutriente. Quando é que você deve consumir o carboidrato, quando é que deve consumir uma gordura, uma proteína. Porque juntando tudo isso aí você vai conseguir ter uma melhor eficiência aí no seu objetivo. Conseguir perder mais peso de forma eficiente, mas lógico, equilibrando a dieta e a prática de atividade física. Então vamos começar pelos carboidratos. Como a maioria já sabe, os carboidratos são uma das principais fontes de energia que a gente pode oferecer aí pra nosso corpo. Então o carboidrato é essencial pra que você inclua aí nas refeições ao longo do dia. Porém, é importante que você saiba diferenciar o tipo de carboidrato e os horários que você deve incluir cada um deles. Vamos supor que você é esse indivíduo que está desejando emagrecer, que tem um metabolismo mais lento. Então é importante que você inclua carboidratos que contenham fibras na sua composição. Tenham de médio a baixo índice glicêmico, tá? Nas suas refeições. Vamos começar aí com a primeira refeição do dia, o café da manhã. Você pode sim fazer um café da manhã, incluindo proteína, carboidratos e gorduras. O carboidrato do café da manhã que você pode optar aí seria uma batata doce, um pão integral, aveia. Seriam ótimas opções de carboidrato pra você compor aí a sua primeira refeição do dia. Porque será um carboidrato que terá uma baixa carga glicêmica e assim você vai se sentir mais saciado por mais tempo. Evitando que você fuja da dieta e acaba comendo alguma besteira. Inclua carboidratos fontes de fibra, carboidratos integrais, tá? Arroz integral, macarrão integral ao longo do dia. E de acordo com o que vai se aproximando aí da última refeição do dia, você começa a baixar o consumo de carboidrato. Agora vamos analisar a seguinte situação. O indivíduo que ele está desejando aumentar de peso e que ele tem um metabolismo muito acelerado. Então nessa situação já é mais interessante incluir aí fontes de carboidratos de médio a alto índice glicêmico. Por quê? Geralmente um indivíduo que tem um metabolismo muito acelerado e que ele está com o objetivo de aumentar de peso, ele vai ter que consumir muitas calorias. E principalmente se você pegar uma pessoa que não consegue comer muito e você colocar refeições com carboidratos integrais, aí sim que vai ser mais difícil dele conseguir se alimentar várias vezes e conseguir alcançar seu objetivo. Já que os carboidratos integrais vão conter mais fibras e vai deixá-lo saciado por mais tempo. Então é interessante incluir aí carboidratos que não contenham muitas fibras, tá? Carboidratos que tenham uma rápida absorção. Opte por carboidratos com índice glicêmico mais alto, como arroz branco, o macarrão tradicional. Fujam um pouco dessas fontes integrais, tá? E procure incluir carboidratos em todas as refeições. Até naquelas antes de dormir mesmo. É interessante sim que você faça uma refeição contendo carboidrato antes de dormir, principalmente se você treina cedo logo no outro dia. Então é inteligente sim você incluir uma alimentação que contenha carboidrato na sua última refeição. Nessa última refeição você pode incluir aí um carboidrato com absorção mais lenta, de médio a baixo índice glicêmico. Já que você vai passar um longo período ali em jejum e logo ao acordar, se você não consegue se alimentar para ir treinar. Então é importante sim que você faça essa refeição contendo carboidratos e que contenham fibras também. Porque a absorção será mais lenta e haverá uma distribuição de glicogênio de forma mais gradativa ao longo da noite. Vamos agora falar sobre as proteínas. De maneira bem resumida, podemos dizer que a proteína em nosso corpo tem a função de construir, de construção. A proteína alimento quando consumido passará por um processo de digestão pelo nosso corpo através das enzimas digestivas. Então serão quebradas essas proteínas e transformadas em aminoácidos para ser distribuído pela nossa corrente sanguínea. Serão 20 aminoácidos. Desses 20 aminoácidos, 11 são não essenciais, ou seja, não precisamos consumir por fora. Nosso corpo já produz e 9 são essenciais. Ou seja, a gente tem que consumir e mandar para nosso corpo através de suplementação, alimentação. Já que a proteína tem um papel de construção, tá? É preciso que haja aí essa distribuição de aminoácidos na nossa corrente sanguínea. Então é importante que em todas as refeições a gente inclua fontes de proteínas. Principalmente se você tiver nessa dieta aí de perca de peso, naquelas refeições que você for consumir um carboidrato de rápida absorção, é legal que você inclua aí uma fonte de proteína para tornar esse processo digestivo mais lento. E quais as fontes de proteína que você deve incluir aí na sua dieta para conseguir emagrecer ou ter um resultado de hipertrofia? Pode ser frango, ovos, leite, peixes, carne vermelha. Agora se seu objetivo for emagrecer, fuja um pouco dessas fontes de proteínas mais gordurosas. Como por exemplo, o leite, tá? Se não for integral, não for desnatado. E alguns cortes de algumas carnes vermelhas, tá? É mais interessante que você inclua aí frango, ovos e peixe. Dependendo do peixe também, né? Agora vamos partir para as gorduras. Essa aqui é a que eu tinha mais dúvida. Eu sempre ficava naquela dúvida sem saber se poderia incluir gordura e carboidrato em uma única refeição, tá? Achava apenas que deveria optar por carboidrato e proteína ou proteína e gorduras. Achava que não poderia incluir aí proteína, carboidrato e gordura em uma única refeição. Na verdade, quando você inclui gorduras nas suas refeições, pode até ser uma forma mais inteligente de você conseguir diminuir o processo de digestão e de absorção daqueles carboidratos que têm um índice glicêmico mais alto. Se você deseja baixar um pouco o índice glicêmico do carboidrato, então você pode fazer isso aí com essa simples estratégia de incluir gordura nas refeições. Principalmente, como eu já falei, aqueles indivíduos que estão desejando emagrecer, que às vezes consomem alguma refeição que contém um carboidrato com índice glicêmico mais alto, é mais interessante que ele inclua uma fonte de gordura ou de proteína nessas refeições para que o processo digestivo fique mais lento. As gorduras você pode incluir no café da manhã, no almoço, antes do treino. Antes do treino, sim, você pode incluir junto com carboidrato, principalmente se você for se alimentar agora e vai esperar um período mais longo para poder ir treinar. Então, quando você mistura o carboidrato com a gordura, o processo digestivo fica mais lento e daí você vai ter uma distribuição de glicogênio mais prolongada e mais estável ao longo do seu treino. Isso pode até ajudar aí a você conseguir ter um melhor rendimento no treino. Já depois do treino, não é interessante você incluir gordura, já para não deixar o processo digestivo lento. É interessante que depois do treino você inclua aí o carboidrato com absorção mais rápida e uma proteína. Então, você pode incluir gordura antes de dormir junto com a proteína. É uma ótima opção de refeição que não vá sair adicionando gordura em todas as refeições e extrapolar a sua meta calórica, senão você não vai conseguir ter o resultado desejável. E se seu objetivo for ganho de massa muscular, retire um pouco as gorduras, tá? Como eu já mostrei no exemplo da dieta ali baseada em 60-20-20, você vai ver que para quem quer aumentar de peso, a gordura e a proteína não vão ser elevadas. O que vai ser mais elevado é o carboidrato. Então, você tem que dar prioridade ao carboidrato ao longo do dia e as gorduras você vai distribuindo aí ao longo das refeições. Agora que você já sabe aí quais horários você pode comer carboidrato, proteínas e gorduras, mas você ainda não sabe quais alimentos você deve incluir aí na sua dieta, principalmente para conseguir emagrecer, eu sugiro que você dê uma observada nesse vídeo que eu vou deixar logo aqui. Eu já listei aí uma série de alimentos que você pode estar incluindo aí no seu dia a dia para conseguir ter um ótimo resultado e emagrecer. Então, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com seu amigo que também tem dúvida a respeito desses nutrientes e até a próxima, tamo juntos, valeu!